E aí galera, eu tô natalense, estamos começando mais uma vez esse quadro sobre as notícias mais comentadas da semana E a primeira notícia infelizmente é triste Um jovem lá em Mossoró durante um evento, durante uma festa, encontrou sua ex-namorada Quis sair com ela, quis reatar algo do gênero, né? E ela não quis, e o que o rapaz fez? O rapaz agrediu ela com um soco que a deixou desmaiada E o que nos resta é cobrar, cobrar das autoridades atitudes mais severas Cobrar das autoridades leis mais severas Por você aí de fora, às vezes é fácil dizer Ah, mas vai voltar com ela Ah, mas estão brigando, mas vão voltar, não adianta de nada Você deve se preocupar, você deve sentir empatia com essas pessoas Elas voltam muitas vezes até pelo medo Cada caso é um caso, você não pode julgar esse caso como um caso que você conhece da sua vizinha, da sua prima Evita o pré-julgamento, tá certo? Então eu deixo aqui, oficialmente, o repúdio do todo natalência Mais um caso de violência contra a mulher E que isso acabe urgentemente O Enem parece que deixou de ser o Exame Nacional de Ensino Médio E passou a ser a fábrica de memes, né? Todo mundo hoje quer estourar através do Enem E foi o caso do YouTube pernambucano Ita Lucena Que se vestiu de padre irlandês, né? Em referência às Olimpíadas de 2004 Quando o irlandês atrapalhou o maratonista brasileiro Wanderlei Cordeiro de Lima É, eu lembro, era boizinho, mas né? Então o YouTuber Ita Lucena quis simular junto com outra pessoa também A pessoa que foi parada durante a ação Ela não ia fazer a prova do Enem, ela estava participando da brincadeira Mas o rapaz estava correndo, fingindo estar atrasado E ele foi, deu... Mas essa pegadinha terminou mal Virou caso de polícia Os policiais que estavam lá pra garantir a segurança do pessoal do Enem Viram a ação E acabou detendo o pessoal que participou A pegadinha acabou teoricamente mal, né? Mas ninguém ficou preso na realidade Foi todo mundo solto logo após Foi um sucesso total de visualização aí no YouTube No Facebook Todo aquele lugar pegadinha Imagina aí você comendo do seu ranga Que biba, tá ligado? Matando aquela sua larica da desgraça Estava comendo aqui, ó De repente você fura sua boca com caramujo Não é todo dia que isso acontece não, meu amigo Mas aconteceu aqui em Natal Um restaurante aqui em Natal Você viu um prato pro cliente Que era pra ser só camarão Mas veio de brinde, de bônus, né? Tipo aquela picolézinha da chapinha Que veio um bônus aqui no palito É tipo isso Vem um caramujo Que furou a bochecha do cliente Furou a bochecha A desgraça do caramujo Furou a bochecha do cliente Em outros lugares isso seria chique, né? Imagina lá na Inde, na China Naqueles cafundé de Judas lá Isso era top, hein? Mas aqui em Natal Ninguém quer comer caramujo, né, bicho? O coitado do cliente Furou a bochecha E o restaurante foi condenado A pagar 3 mil reais De indenização e multa Mas que injusto, né? Tira os caramujos E volta a seguir os pratos Dá tudo certo Dá tudo feliz Dá tudo alegre Só evita a desgraça dos caramujos Do mesmo camarão Porque nem parecer Muito parece A UFRN lançou um concurso Com 76 vagas Para professor, né? Da faculdade e tal Da universidade E os salários Podem chegar até 10 mil conto Numa crise dessa O cara receber 10 mil conto É só massa, né? E vale a pena participar, né? 10 mil conto Nem qualquer dia Que o cara batendo 10 mil conto, não Vai sofrer? Vai dar aula com uma galera Que tá mais preocupada com os gatos? Vai jogar comida pros gatos? Brincar com os gatos? Do que assistir pra aula? Vai! Mas vale a pena Vai lá, participe Tá o link aí na descrição do vídeo Clique lá E veja aí como você faz Pra participar Se você for professor no caso Aproveita que já já Acabam aí os concursos públicos, viu? Essa boquinha Como a galera diz aí Vai acabar, então Vai lá, aproveita E faça o seu concurso Se você for educador Se você for professor E não deixa essa oportunidade Passar aí direto Agora vamos falar de coisa boa, né? Uma belíssima atitude Que foi o caso Dos diretores do IFRN E os diretores do Marista Que se reuniram e tal Pra, sei lá Uma paz, né? Uma paz teórica Que nunca teve guerra Mas após o episódio O famoso episódio Dos alunos do IFRN Dos alunos do Marista Não xingarem os outros Chegando ao ponto Dos alunos do Marista Chamarem os alunos do IFRN E tal Sua mãe é minha empregada Não sei o que Bolsonaro E tal Essas coisas É normal Durante uma final de campeonato Os alunos estejam aflorados A galera esteja estressada A galera com raiva E tal Ô Matou Galera de pato Normal Mas você partiu de preconceito Aquela guerrinha de classes E tal Eu sou rico Você é pobre Eu sou pobre Tenho raiva de você Que é rico Eu sou rico Tenho raiva de você Não, não Vamos parar com isso aí Isso aí é pretexto Para campanha política Então vamos Vamos parar com isso logo A Coreia do Sul Mandou a galera Para dar uma palestra E tal No IFRN Foi dia 10 de novembro Já passou Mas Tratava de algumas oportunidades Para trabalhar De forma diplomática Entre Brasil e Coreia Também tem algumas bolsas De estudos Algumas oportunidades Galera dizendo Como fazia Para chegar até lá A Coreia do Sul Para estudar e tal E foi uma também Uma notícia muito compartilhada Devido ao interesse Da galera Em estudar lá Na Coreia do Sul Teve até algumas piadas Muito engraçadas Que a Coreia do Sul Estava recrutando Jovens brasileiros Para a guerra Contra a Coreia do Norte Foi muito interessante Rapaz Eu sei que fez esse comentário Que eu esqueci Mas é algo bem possível mesmo Levar a galera Para a guerra mesmo Tá ligado Eu não duvido não Mas enfim Brincadeiras à parte Muito mais oportunidades Espero que vocês tenham Aproveitado Algo que já passou Mas a gente noticiou antes Uma fábrica chinesa De painéis fotovoltaicos Acho que falei certo Estava vindo aqui para o RN Já vi um lugar Para se instalar E tal Onde tem mais sol A galera está dizendo Que o Mossoró Nos pontos principais Lá Tá ligado Que eles vão gerar energia Para fazer uma bomba nuclear Tanto sol Que tem Mossoró Uma notícia boa Parece que foi uma troca A gente manda os jumentos Para lá Para eles comerem E ele manda as placas De sol para cá Tá ligado Piada 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 Pesada Fica pesada Mas enfim Algo que vai gerar Provavelmente muitos empregos Uma iniciativa massa Do governo Foi atrás Parabéns Quando tu faz coisa boa A gente elogia Porque a gente é justo Mas provavelmente Só tem feito bosta Não fica nem feliz Tá certo No total Serão mil e trezentos empregos É emprego Que só bexiga É emprego pra todo mundo É emprego pra Dá muito emprego Não pra todo mundo É um monte de emprego Só E será um investimento De cento e vinte e dois milhões De reais E deixa o jumento em paz China Traz só os painéis Deixa o jumento em paz Vocês querem matar O jumentinho da gente Então é isso aí Você já sabe o procedimento Você tem que se inscrever no canal Se você não for inscrito Você não sabe o procedimento Então Se inscreve no canal Deixa seu like E compartilha com seus amigos Na sequência Você desce aqui Por aqui por baixo Você vai clicar em se inscrever Eu quero se inscrever aqui Depois você vai clicar em curtir Depois clica em curtir Clica Clica Depois clica em curtir Aí você vai lá em Compartilhar com meus amigos Manda no whatsapp Beleza Vai ter um botão de whatsapp Aí tu clica Joga lá no whatsapp Para os teus amigos Nos grupos das putarias que tu tem Mas esse vídeo aqui é muito bom Manda algo bom nos grupos das putarias que tu tem Esse vídeo Valeu